e meus amigos estamos agora entrando para rio das ostras olha aí subimos aqui o viaduto muito legal hein entrando para rio das ostras largando a br101 a br101 embaixo ela aqui ó a ela aí a br101 tá ali ó a gente entrou agora pra cá essa aqui é a 102 michel não sei se tem um nome você colocou aqui não né então estamos entrando aqui em outra rodovia deixamos a br101 e vamos para direção a rio das ostras aqui chama-se rio dourado ó obrigado já temos lagoa dourada agora tem um rio dourado um cruzamento aqui da linha férrea ó olha aqui ó deve ser uma estação é que bacana rio dourado olha olha entrada aqui de rio das ostras muito legal olha a cidade para lá que legal gente passando aqui o rio dourado é realmente é uma cidade aqui e olha o movimento bastante carro né olha aqui um rio ali deve ser esse e aqui a gente está passando por rio dourado aqui na pista que nos leva a rio das ostras rio dourados pois é vamos ver velocidade 50 aqui ó nós estamos a 40 em a lá rio dourado decorações ó legal rio das ostras rio das ostras na frente acho que tem alguns quilômetros para chegar lá vamos ver passando por uma cidade chamada rio dourado vamos rodando em direção ao rio das ostras vamos lá a estrada aqui essa nova pra gente nunca entramos aqui nunca rodamos por essa pista nunca passamos aqui primeira vez aqui também tem bambu pois é isso que eu estou vendo ó bastante arborizada né parece uma estrada assim na mata né é olha mais uma reta estrada para rio das ostras saímos da br101 estamos indo em direção ao rio das ostras você pode quando vem do espírito santo entrar pela cidade pela entrada de macaé que você consegue também chegar em rio das ostras então tem várias estradas que você vindo do espírito santo consegue chegar até ela nós fizemos esta opção hoje de pegar mais a frente de não vir por macaé e fazemos esse percurso aqui só para ficar diferente para ficar diferente para ver se tem alguma cidadezinha aqui no entorno socas ao próximo o só Obrigado.